Olá pessoal sejam bem vindos a mais um tutorial Bom, aqui agora eu vou abrir com um tutorial de Sony Vegas E o tutorial vai te ensinar como você pode fazer o efeito Fast Motion e o efeito Low Motion no Sony Vegas Vamos abrir aqui o Vegas, estou usando a versão 10 do aplicativo, mas pode ser com qualquer uma versão Bom, aqui Agora você vai na barra Explorer e abre sua mídia Tá Eu vou pegar esse daqui mesmo Então pra ter uma noção eu vou indo se eu quero remover o áudio ou simplesmente eu aperto o U Certo, eu vou fazer aqui mesmo tá gente, mas vocês já sabem aí, olha Eu vou fazer o efeito Fast Motion Bom, pra Fast Motion vocês vão apertar CTRL Aperte a tecla CTRL E arraste pra cá, pra fazer o Fast Motion, olha como ficou o preview Olha que ele proiziu Olha, perceba que ficou em... Em 5 segundos, certo? E para o Flow Motion faz a mesma coisa, só que pro outro lado Ó, perceba que ficou em 1 minuto e 31 segundos Ó, perceba que ficou em... 1 minuto e 31 segundos Tchau Tchau Tchau